Um grupo de imigrantes protestou na terça-feira em frente ao Palácio do Congresso de Buenos Aires contra as novas medidas que endurecem o controle migratório na Argentina. A presidência acelerou os processos de expulsão em caso de delitos e de ingresso clandestino de estrangeiros de acordo com um decreto publicado no fim de janeiro. Protestamos porque desde que Macri assumiu estamos sendo mais discriminados em todos os âmbitos. Não queremos que isso avance e por isso nos reunimos aqui para dizer não ao decreto da lei migratória. O Ministério de Segurança afirmou em um comunicado no rádio que peruanos e paraguaios chegam à Argentina para se matar pelo controle das drogas e expressou a necessidade de ordenar as relações com Paraguai, Bolívia e Peru. O governo defendeu que endurecer a política migratória não é xenofobia, como afirmou o Ministério dos Direitos Humanos.